19 de agosto de 2021, hoje o SBT completa 40 anos e eu trago um presente a vocês. Há 10 anos atrás, eu e mais 5 amigos fomos visitar o antigo teatro Silvio Santos da rua General Ataliba Leonel, número 1772, no bairro Carandilu, em São Paulo. Eu trago a vocês agora imagens inéditas do que aconteceu na nossa visita em 2011. Confiram! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL